Oi Lúcia, e aí, como é que está a Jane? Então, a Jane está internada, a Jane está internada em um hospital de Vaiporã. Desde segunda-feira ela foi internada porque deu uma infecção na perna dela, ela passou por uma cirurgia, retirou as peças que elas tinham colocado, os pinos, e aquilo está todo, não está bonito o pé dela, está infeccionado. Quanto tempo?